Sabe amor Aquele sofá que a gente comprou em vinte prestações Aquele som moderno que você queria pra ouvir nossas canções Coloquei tudo à venda pra tentar te esquecer Da saudade de quando sentava na sala e queria um carinho Daquele olhar, daquele seu jeitinho Oh meu Deus, eu não consigo esquecer Você está em tudo Nos cantos da casa, nos quadros da sala, no meu coração Eu ouço sua voz, eu ainda te vejo, não consigo não Tirar da memória toda a nossa história A nossa paixão Está em tudo Nos cantos da casa, nos quadros da sala, no meu coração Eu ouço sua voz, eu ainda te vejo, não consigo não Tirar da memória toda a nossa história A nossa paixão Da saudade De quando sentava na sala e queria um carinho Daquele olhar, daquele seu jeitinho Oh meu Deus, eu não consigo esquecer Você está em tudo Nos cantos da casa, nos quadros da sala, no meu coração Eu ouço sua voz, eu ainda te vejo, não consigo não Tirar da memória toda a nossa história Tirar da memória toda a nossa história A nossa paixão Sabe, amor Sabe, amor Amém 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 O que é isso?